A portarela desaparece no caminho para a gramada, você chega à cidade encantadora, que gosta de cinema, fechou de gramada, não é de gramada, é de gramada, porque a população gosta muito dos filmes, quando é de cineasta, lá fora é um frio horroroso, você tem que entrar logo no cinema, mas você percebe que não consegue entrar, você é aquecido de duas formas, a sala de agastrofugor, o filme de agastrofugor, o filme de agastrofugor, a alma, isso é mágico, a gramada. Obrigado.